O que é? Corizém doce e verde Corizém doce e verde E agora a transmissão A brilhada de Deus Vamos gostar! Oh, 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 vamos lá! A tua bênção, a tua barilha Tá de boa de ver É a sua preta! É a sua preta! Vamos lá! Da tua bênção, a tua barilha É a minha garcila É a sua preta! Vamos lá! A tua bênção, a tua barilha A minha garcila É o cara do Belém É o cara do Belém É o cara do Belém É o cara do Garça Mata A minha garça do Calca É a sua preta! Ele é a sua preta! A minha garça do Calca E agora? E agora? Vamos lá! E agora? Vamos lá! E agora? 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 Ancestral Luta no garante Diogo Luta no meu coração Luta no meu coração A ele morre Vireça de calma e da costa da pina Luta no meu coração Luta no meu coração E o poder é ler Caraca de amizade Vem com cor e bem Dinantia da savã Vamos lá, pode ir com o ar Vem com a margem Dentro do continente Vem com a margem Vem com a margem Dentro do continente Vem com o sangue Vem com o sangue Vem com o ar e de cantara Vem com a dona me separa Vem com o ar e doismo Vasco! Não vai fazer nossas palavras De matra Vamos de perto das delas Vem com a margem Vem com a margem E cabela Com seu batião No meio das gemedas Vem com a margem Nossa elisiada da palma da mão Por isso aí não se entende Nossa palma do mundo se entende Rescente, rescente, tradição Vamos lá Oh, bate uma bênção, rainha Bate, bote, metamor Freta, freta, é toda minha cor Vamos lá Minha raiva, pode, pode, metamor Eu vou, com a minha cor Vamos lá Vai, vem, 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 vem Realiza a ancestral Gostando pelo de Ova Os ensinamentos e a sabada Onde o poder é ler, a verdade é a brincada Onde o poder é ler, de nós dias atrás Agora, eu te encerro a rede palmares Nego em continente Agora, eu te encerro a rede palmares Meu sangue, o meu sangue atendi Vamo lá atrás do chão Minha força de zumbi Faço, faço as palavras de Bambela Fando perto das vielas Bambela, Bambela, do teu batião Com velhas quebradas Vá ser, vá ser Felizem Jamais De repente A minha traição Vamo lá Oh, oh, oh A tua bênção, gaira Bate, forte, bem Eu tô preta Eu tô da minha cor Oh, oh, oh Diga a tua bênção, gaira Bate, forte, bem Campo Eu tô do Vem o meu coro aqui Vamo lá Mãe de folha sem vindo A pluralizar ancestral Não quero ver o idioma Os ensinamentos dessa mata A minha vida é massa E eu tô do E eu não pedi Com o que eu já gostando a pina Oh, oh, oh Quando uma manhada em meladina Oh, oh, oh Meu poder é lei Na verdade africana Digo Que eu diguei Dinatia Vamo lá Mãe de perto das vielas Onde o meu coro aqui Com 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 o meu coro aqui Hoje é iniciada Com o meu coro aqui Origem Origem não se vende Não se apaga Com o meu coro aqui Respeite Com o meu coro aqui Vamo lá A divisão Oh, oh, oh Na tua bênção, Bahia Bate forte, meu topo Vem cá Vem cá Vamos lá Oh, oh, oh Na tua bênção, Bahia Bate forte, meu topo Vem meu coro aqui Vamo lá Eu usei disabilities Realizar assistir Juntia do mesmo dia Lutia do mesmo dia Ioutra Usi em dinamerten E em extravada Vamos lá condição, vamos lá condição A verdade é a primeira De Catecara De Brancante, de Brancante De Catecara 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 Eu quero mais não Lá é da serraga Lésia, lésia Lígia Lígia, lida É da serraga Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Fico em todo direito de nadinha Vou te encomar Sem tomar Eu vou te encomar Eu vou te encomar E aí Eu sou o Nenê O meu Nenê tem que cantar Eu vou te encomar 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 Você é desviada Eu vou te encomar Por isso E não se vende Deus te apaga Não se vende Não se vende Eu vou te encomar 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 Música 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 Música